Do Cosme e Damião, tu veio aqui com a Célia Pinho, como foi aquela história do Cosme e Damião, mano? Que te pegaram no flagrante, cheio de tralha, no meio dos moleques, assim, sabe? Ah, foi bacana, cara. De verdade, assim, a gente não imagina que aquilo ia ganhar uma proporção. Tanto que aquilo foi filmado por uma outra pessoa que nem tava lá, uma mocinha lá. A gente foi fazer uma reportagem sobre São Cosme e Damião, é uma tradição. As religiões de matriz africana cultivam muito, valorizam muito, isso é muito bacana. A periferia, isso é muito comum, é muito tradicional, é uma festa, a molecada vai correndo, anda de bike, muda de cor. O moleque sai de uma cor de casa e fica de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde, fritando, chega em casa. E eu fazia isso muito com a minha irmã, a gente ia com saquinho, saco de... Minha mãe nem sabia, agora que ela tá sabendo, inclusive depois do meme. Aí, Dona Lélis. Dona Lélis. É, na época ela não sabia, a gente saía, mano, eu e minha irmã pequenininha, ela ia sair com uma mochila, encher de bombom. Então, assim, na periferia a gente tinha essa cultura. Tradição, muito forte. Tradição, uma brincadeira, muito bacana. E, poxa, eu vim pra reportagem e me mandaram pra essa pauta, eu falei, erga, mano, que... Pô, uniu a fome com a vontade de viver. Minha memória afetiva foi despertada aqui. Total, né, cara? E aí, ali na Marcílio Dias, nos Jurunas, perto da Cesário Alvim, perto do Portado da Amazônia, aí, vai lá, Carlos e tal. E eu falei pro repórter cinematográfico, olha, agora eu vou ser sincero, né, cara, a gente tava no meio do plantão, não tinha comido nada, mano, era pipoca, era bombom, era tudo. Eu falei, Paulo, Paulo da Graça, eu vou virar a câmera pra lá. E foi exatamente o que ele virar a câmera pra lá, quando ele jogar bombom aqui, que era o seu Luizão na época, final do Luizão, saudoso Luizão, grande abraço pra família dele. E aí, ele jogou o bombom. E eu fui, o Paulo filmou pra um lado e eu fui pegar o bombom pro outro. Nunca imaginei... Que tinha uma paparazzi ali, né? Que tinha uma pessoa filmando, mano, e aí ele jogava, quando ele jogava perto de mim, eu pegava os bombons, né, aí vinha eu querer... Apatolando, né? Aí começaram a me empurrar, eu falei, ah, é? Aí eu também, você tá saindo daqui, saindo daqui, fui pegando. Quando eu vi, cara, que eu cheguei na redação, 15 minutos depois, aí fiz a matéria, entrei no carro, escrevi, mandei... Tudo sério, né, chegando lá. Entrou a reportagem, foi ao ar, quando saiu a reportagem, começaram os vídeos. Olha o repórter... E aí, cara, olha a minha mancada, eu coloquei o microfone aqui no bolso. Pô, então, toda a pinta, né, de repórter, aí pegou tudo, pegou o cinegrafista, tanto que ele tá por um lado, aí eu tô pro outro, pegou tudo, cara, incrível. Aí eu, meu Deus do céu, meu chefe olhou assim e disse, você já viu esse vídeo que tá rolando aí, seu? Aí eu, não, cadê, chefe, ele olha aqui. Aí eu, meu Deus, será que ele vai me suspender? Que nada, não pegou nada. Rapaz, isso daí, até hoje, cara, até hoje aí. E aí, cadê o bombom? No Sírio, eu lembro que eu fui fazer o Sírio, aí a galera, na corda, te juro. É, cadê o bombom? Caramba, velho. Matizou, né, velho? E aí tem muita relação com a periferia, né, com aquilo que eu te falei. É, total, total. Mas, assim, é algo que acontece nos bastidores, muitos colegas repórteres fazem isso, de pegar o bombom. Só que eles não filmaram, né? É, exatamente. Tem isso, aí foi o lance de pegarem e jogarem nas redes sociais. Aí é o que eu te falo, às vezes tem situações que elas podem te jogar, destruir uma carreira também. Porque se o cara faz uma situação, né, por exemplo, sei lá, chuta um cachorro, faz alguma coisa agressiva que vai totalmente contra a postura dele, a ética, né, a falta de respeito, te derruba. Um meme te derruba, porque é profissional. É, mas como é, eu acredito que esse tipo de meme até humaniza, né? É. Eu acho que a partir disso te humanizou. É, aí a galera... Não que tu não fosse, mas hoje tu vira um cara, assim, do povo. É igual a Célia Lepinha, a Célia Lepinha é a rainha dos memes, né? Nossa, ele é maravilhoso. Tanto que, assim, ela levou isso de uma maneira muito de boa. Porque o que eu vejo até é interessante ressaltar que, pelo menos ali na Liberal, tinha um período que era muito sério, né? Aquele jornalismo pautado, assim. Engessado, né? Engessado. Foi até... Você falou, Márcio Lima, a gente estava aqui, falei isso, ele também concordou, que começou a ficar mais leve. Exatamente. Por exemplo, entrava lá, entrava a pauta lá no Velo Peso, aquela coisa mais de boa. E, lógico, que entram os memes também, né? Tchau. Tchau.